Não acesse ao sucesso, não é problema O verso perverso, foto esquema Só os fantós que querem o hipótese na box O coordinado ou o patrão, sou empregado da razão Desgrave de opinião, e se não fizer Posso caguar também para a vossa postura, anticultura Senhoras, editoras, santas e pecadoras Levar contrato no qual sou explorado e mal pago Viciado na ruleta e prostata no playback Feria o rap em troca do jeito O resto da mão do rico e poderoso O rap é uma arma, por isso torna-se perigoso Rimas disparadas em forma de palas Contratos que rejeitam a maneira como falas Dançar-mas e barras assinalados Dos CDs importados E da maneira como somos rejeitados O monopólio musical todo controlado Trabalhas para o jackpot, mas os dados estão viciados Por causa do excesso de um bimbulhão Que desfila no palco da televisão Ser estrela no meio do espelho de imitação Para mim é pura ficção Usar pó de talco para ser chamado rei do palco É um preço demasiado alto De um sonho que se torna madone Aconteceu quando acomodita negros Afundam-se os cifras zinhados Ficheiros apagados Os dados estão viciados No jogo no casino Os dados são viciados Os dados são viciados O crítico é o início Os dados são viciados Os dados são viciados Desde o início Entre a rua Passo multas às putas Que usam técnicas ocultas Para engriar dinheiro Sinto o cheiro repugnante De um figurante ignorante Herói do público não pensante Não me ocupa uma puta Escultora de artigos Com filosofia de sofistas E coesia medieval Sacina o original e o real Palavra viciada Copiada Duplicada Desses sem conta testemunha Afronto E que o disponho em 98 Como uma montra Sou afulto Desde o coito Ebras ricas dos merdas Hipócritas Trago gólicas Quando extermino Abomino MCs que não gostam do juiz Não pergunto-lhes porquê O julgamento é fruto O pensamento que cultivo Vicias os dados Se és altivo Causa e feito Antes corrupto Do peito Lanço o surto Os abruptos Fruto da liberdade Da expressão Os dados são viciados É a minha sentença Opinião Jogo no casino Os dados são viciados Os dados são viciados O crítico é o início Os dados são viciados 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 Isto é início É merdas para a rádio Extermínio do talento mínimo Do vaticino Pelo uso do raciocínio Que domino Autodomino O autocrismo Do hipócritos Faço acontecer E parecer merdas Como músicos sem dotes Os meus lábios Pessoam em poderes sábios Vários Somos artistas Em ginásios Rebutados Unhas Com cunhas Conotados Eliminados do estúpio Não repúdio Dread É prédio MNC Canta num plebê defunto Eu rumbo e triunfo Com o arco És fraco Impacto em palavras Podes fazer as malas Recebes 5% E troca-te para te adentro E não te ofendas E fico com as lendas Dentro das calendas Trem Defensas que não curo Juro que serei ouro Fiel do cartel Da música cruel Metáfora ao seu antenato Dueta em sentido lato Expurgo e expurgo No todo o vosso campeonato O que está me fazendo? Não joga no casino Crescer Os dados são viciados Os dados são viciados Os dados são viciados O crítico é o início É o início Os dados são viciados Viciados É o início Certo é o início Certo é o início Filipe Poc de suicídio Mota roda I'm a bêbê I'm a bêbê I'm a puta E chia Próxista A CIDADE NO BRASIL